Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão, que Deus te abençoa em nome de Jesus. Bom dia e consagrado, diga pra Deus, levanta tua voz e diga assim, bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, Espírito Santo de Deus, que bênção, que honra, que prazer é nós invocar esse Deus maravilhoso a quem nos chama pra nós servi-lo em nome de Jesus. Que prazer, minha irmã, meu irmão, é poder estar em oração contigo hoje, sábado. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus? Antes, diga pra ele que ele é maravilhoso. Diga assim, ó, Deus é maravilhoso. Chama Jesus de maravilhoso. Não economiza na sua voz em dizer que Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, meu querido. Deus é maravilhoso, minha querida. E Deus nos ama, Deus te ama, Deus nos ama, em nome de Jesus. Amém? Curte aqui a transmissão já, pra você deixar garantida a sua curtição na oração. É um botãozinho, eu procuro aqui embaixo pra você curtir. Se você puder, se inscreva nesse canal que eu quero orar pela sua vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Olha o que a palavra de Deus fala ao teu coração no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Glórias a Deus. Você quer ser propriedade de Deus, exclusiva de Deus? Você quer ser de Deus? Você quer... Você... Então guarde a palavra. Guarde os ensinos do Senhor. Guarda o que Ele te ensina, minha irmã. Deus só nos ensina coisas que vai nos acrescentar, que vai fazer a gente ser edificado, abençoado. Então guarda, porque você será a propriedade exclusiva de Deus. Você vai ter o cuidado de Deus. E quando Deus falar pra você assim, não faça isso, não faça aquilo, não toma tal decisão, você diga assim pra Deus, eis-me aqui. Você aceita, por quê? Porque é para o seu bem. Amém? Gente, Deus tem um cuidado com a gente tão essencial, um cuidado, gente, tão amoroso conosco. Ele nos chama de filho. Ele fala que os ouvidos deles estão atentos pra nossas orações. Ele fala que Ele tem aliança conosco. Ou seja, gente, Deus Ele se coloca toda disposição pra estar a favor de nós. Só o que Ele pede pra nós é o quê? Ouve a minha oração, ouve o meu ensinamento, guarda a minha lei, atende o que eu estou falando, atenta as minhas palavras, tenha o coração sensível pra minha voz, edifica a sua fé, ouve a palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, tenha certeza, Deus se aproximando de nós, a sua vida só tende a ser abençoada. Os seus caminhos, a tendência é só ser abençoado. Aquilo que você for fazer, tenha certeza no teu coração, vai fluir em nome de Jesus. Aquilo que você sonhar, Deus vai trabalhar em favor, pra que você venha realizar. Amém? Jamais a Bíblia diz que Deus desampara o justo. E ainda Ele cuida da sua descendência. Olha que espetáculo isso, gente. Ele cuidar da nossa descendência. Ele cuidar de nós, Ele guardar a gente. Meu Deus do céu, que bênção, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos confiar esse dia, esse sábado, ao nosso Deus? Deus, essa semana vai se encerrar com as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre os teus caminhos. E esse sábado vai ser ricamente abençoado, em nome de Jesus. É momento de oração, minha irmã e meu irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na sua presença em oração, e nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos por essa semana que está se encerrando e te agradecemos também por essa semana que vai se iniciar. Envia, meu Deus, a tua providência a esse meu irmão que teve percas, que teve prejuízos no finalzinho da semana, no final do mês. Não permita, meu Pai, que o homem mau venha prosperar em seus caminhos. Não permita que esse meu irmão, essa minha irmã, venha perecer diante dos problemas, diante das lutas. Mas toma em tuas mãos cada um dos meus irmãos que ora aqui comigo, que separou, meu Deus, o primeiro horário, os primeiros minutinhos do seu dia para consagrar esse sábado, esse lindo sábado, ao Senhor. Entre em providência para guardar, para livrar, para proteger, para defender, meu Pai. Defenda a casa, defenda a família, defenda os sonhos, os projetos, defenda, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, e eu declaro em nome de Jesus essa força do mal caia por terra, esse levante do maligno contra a saúde, contra a vida financeira, contra os projetos, contra os sonhos. O Senhor, nosso Deus, repreenda. O Senhor, deu basta, meu Pai, nesse levante do maligno. Essa força do mal vai cair por terra, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, e eu declaro que a bênção do Senhor esteja sobre esta vida. O doente seja agora curado. Essa ferida vai cicatrizar, em nome de Jesus. Essa dor vai cair por terra, em nome de Jesus. Essa contenda familiar, esse desentendimento, essa calúnia, essa fofoca, essa injúria, vai cair por terra, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, e eu declaro, a minha irmã está abençoada. O meu irmão está abençoado, em nome de Jesus. E todos verão a glória do Senhor. Pois o Senhor é um Deus de maravilhas. O Senhor é um Deus de proezas. e as Suas maravilhas alcança a vida da minha irmã. Meu Deus, eu lhe peço, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, meu Pai, desse meu irmão. Tenha misericórdia da minha irmã. Não permita, meu Deus, que ela venha a ser envergonhada diante dos problemas, diante das lutas. Mas o Teu nome venha a ser glorificado através das lutas e das provações, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, e eu abençoo a casa, a família, os projetos, os sonhos, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, levante as Tuas mãos aos céus, diga em nome de Jesus. Diga em nome do Senhor Jesus, o meu sábado eu consagro ao Deus vivo. Diga eu consagro esse sábado ao Senhor, a minha família, a minha casa, o meu lar, em nome de Jesus. Diga está consagrado esse meu dia, esse dia vai ser uma benção. Essa semana se encerra abençoada, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus, em nome de Jesus. O Teu dia vai ser uma benção, a Tua saúde vai ser uma benção, a Tua vida econômica. Esse mês se encerra você, a Senhora, glorificando o nosso Deus, exaltando e bendizendo ao Senhor, porque Deus é maravilhoso. Deus é grandioso, minha irmã. As maravilhas de Deus te alcançam sim. As bênçãos de Deus te alcançam sim, minha irmã. As bênçãos do Senhor alcançam a Tua casa, alcançam a Tua família, alcançam os Teus projetos, alcançam os Teus sonhos, em nome de Jesus. Tenha certeza no Teu coração, haverá providência de Deus sobre a Tua vida sim, em nome de Jesus. haverá o cuidado de Deus sim, sobre a Tua vida e sobre a Tua família, em nome de Jesus. E eu lhe peço aqui, minha irmã e meu irmão, todos os dias, separa alguns minutinhos, antes de iniciar o Teu dia, para consagrar o Teu dia, ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, curte aqui a transmissão, se inscreva nesse canal, que é gratuito. Amém? Pegue esta bênção e forma de oração, envia para o Teu amigo, para o Teu familiar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima transmissão, no nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima transmissão. E aí